Fala galera, tudo beleza? Mais uma gameplay e hoje vou mostrar aqui o Forza Horizon 2, dessa vez não é a demo, é o jogo completo, beleza? Lembrando que é a versão do 360, você pode ver aí, é o menuzinho para escolher o disco Richter, vamos escolher um brilho aqui, vamos deixar um pouquinho claro, legendas, beleza, belezinha. Vamos ver como é que está no 360, já vi no ONI a demo, está bem bonito, vamos ver aqui no 360 se eles capricharam também, porque o 1, mesmo sendo no 360, o jogo é muito bom, o gráfico, os carros são bem bonitos. Vamos ver como é que vai estar esse aqui agora, já que foi lançado para as duas plataformas, vamos ver como é que vai estar. Alguma coisa deu errado ali no grupo? Vou avisar aqui que eu já entro. Olha só para o som da minha voz, com todas as palavras e cada número, você muda mais 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 mais. Em conto de 10, você vai estar no horizonte. Eu digo... 1, o seu pulso começa a crescer. 2, o seu amigo rato no Black Sea. 3, o seu pulso começa a crescer e mais 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 mais, o oceano rolando por você. 4, o seu pensamento começa a se esclarecer em um brilho de vento e vento. 5, o o seu pulso começa a crescer. 5, o seu pulso começa a crescer. 6, a luz que despeis. 6, tudo está perdido em um brilho de vento. 7, o seu pulso começa a crescer. 7, o seu pulso começa a crescer. 8, o seu pulso começa a crescer. 9, o seu pulso está crescendo mais mais mais. um mundo mais colorado no count de 10 tudo que você conhece fades away você será no horizonte eu digo 10 o 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